Bom dia menina, pois é, eu acordei cedo, tá? Não se assuste porque eu estou de touca, tá bom? Desde o dia que eu cortei o cabelo, que eu estou de touca, tá? Porque você sabe que construção, poeira, é demais, sabe esse cabelo, então eu estou de touca. E hoje eu fiz, ontem de noite eu fiz uma programação pro meu dia hoje, só que a chuva, quer dizer, tá trabalhando um pouco, tá? Eu acordei cedo porque o cabelo chega cedo, e eu já estou já na minha última fase da casa, já colocaram os caminhos de água, já terminaram, quase terminaram o banheiro ontem, falta botar algum garremate, passar o reajunte, colocar vaso, a pia, a chuveira, esses negócios. É, então hoje eu fiz uma programação, gente belinha aqui ó, essa cachorra aqui, é, carência pura, a cachorra está na carência, dorme comigo, olha comigo e fica assim comigo, já estou se eu deixar, se eu ficar no sofá. né, então assim, volta no assunto. Então, eu fiz uma programação ontem de noite, e eu ia, uma transcrição agora, de manhã, é, ia comprar um balde de tinta, porque a casa, as paredes estão virgens ainda, tá? Tá só no reboco, como vocês viram algumas fotos aí no peito, ela está só no reboco, e se eu for emaçar a casa, eu vou gastar muita massa, vou gastar quase duas, duas, é, duas latas de massa corrida. É, eu acho que vocês entendem lá o que eu estou falando. Eu não sei, não sei, não sei, não sei se você não entende disso, se você não entende, não sei o que eu estou falando. E a gente achou melhor queimar a parede com tinta branca primeiro, para depois dar a massa. É, 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 então, algumas coisas, assim, vai ter que se fazer aos poucos, eu, minha assessora me mudar, agora ainda em dezembro, mas, eu estou dependendo agora da instalação da luz, tá, eu poder me mudar, porque eu não vou ficar no escuro, né, e assim, bom, tá chovendo, eu volto no assunto, o fredeiro chegou aqui, eu tive que parar o bicho, só veio lá conversar aqui, bom, não estava lhe vendo? Eu vou queimar a parede com tinta branca, tá? Eu vou gravar para vocês, é, eu fazendo isso, né, algumas coisas. Então, hoje vai ser corrido, hoje, ele vai terminar de fazer um arremate que falta no banheiro, colocar a porta tamponada, não sei saber se vai colocar a porta tamponada do banheiro hoje, tá? E, eu vou gravar para vocês no interior da casa, como é que for, tá? Eu vou descer algumas coisas que estavam no apê, hoje, o sofá, o guarda-roupa, vou ver se eu desço a geladeira aí o fogão, porque eu tenho que esvaziar lá em cima, então, eu vou ver se eu faço isso, tá? É, chuva atrapalou tudo, gente, atrapalou tudo, porque chovendo assim, tá ruim mesmo de sair, tá? Pra comprar algumas coisas, eu tenho que ir lá em cima do prático. Eu sou você, olha minha cara de sonho, tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tomar café? É, ainda vou continuar de touca, por causa da poeira, aí eu vou continuar de touca, pra gente, e daqui a pouco eu volto com vocês, vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer. A Marizia é tremenda, vocês podem realmente chegar da igreja, pra poder dar andamento, né? Porque a dona da verba é ela, então eu preciso esperar ela chegar da igreja, pra poder comprar tinta, né? Coisa. E é isso aí, Belinha tá aqui, hein? Minha carência, fica comigo, nessa Marizia eu tenho tudo, né? Tchuca, da mãe, né? Minha comedora é de barata, Belinha, por exemplo, é uma barata, minha comedora é de barata. Então, minha tchiquinha tá aqui, tá? Pra quem perguntou, Belinha é a cachorrinha da minha mãe, tá? De novo essa expressão. Belinha é de minha mãe, mas pelo visto vai passar pra mim, ela vai morar comigo lá no nosso coió, como diz minha mãe, o coiózinho lá. O meu quarto é uma suíte, eu tenho um banheiro dentro do quarto. O meu quarto é uma suíte. É, gente, eu tô muito feliz, muito feliz com o meu coiózinho, tá? É, só cabe eu lá dentro. Mas foi um presente de Deus, tá? E eu tô muito feliz. Então, daqui a pouco eu volto com a cara melhorzinha, alimentada, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o apelo aí. Então, fique aí, eu vou ter, eu e Maria, eu tô subindo nesse carro. Então, eu vou lá continuar com a porta da noite. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. É, o apartamento aqui é de três andares. Eu tô no segundo e morrendo. Ai, ficou a escura. Com a Maria no colo. Ficou a escura. Agora, com a Maria. Ai, Maria. Ai, mano. Ficou a Maria no colo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá. É, ó o que aconteceu. Meu geladeira. Minha geladeira tá aqui fora, tá bom? Meu sofá está aqui fora. Choveu e o desastre aconteceu. Sofá está todo molhado. Todo molhado. E agora, pra secar, vai dar trabalho. Ai, essa escada ali mata. Eu vou abrir aqui a porta. Eu acho que algumas de vocês já viram um tour que eu fiz pelo apê logo quando eu me mudei. Então, mudou algumas coisas. Essa porta aqui da cozinha vai fechar. Tá? A cozinha tá toda molhada. Essa porta vai fechar. E a gente abriu essa porta aqui. Eu não vou mais morar aqui em cima. Vou morar aqui em cima agora mesmo. Então, tá essa bagunça aqui. Aqui estão minhas coisas. Tá? Moda-roupa. Os pisos estão ali ainda. Então, tá uma bagunça. Os quartos vazios. Esse daqui tá cheio de bagunça. Que é a minha bagunça. Então, hoje eu vou ajeitar isso aqui. Jogar o que presta, o que não presta fora. Tá bom? E... Eu voto em vocês. Eu vou ter que chamar os meninos. Um dos meninos pra mim tirar o sofá da água. É... E tomar aqui uma peça do sofá. A gente não esperava essa chuva. Tava fazendo sol e mais sol aqui em Salvador. Então, a gente não esperava essa chuva ter caído e o sofá molhou. O sofá de dois lugares. É... A minha sorte é que eu não vou usar mais o sofá de dois lugares. Porque lá embaixo não dá. Só dá pra um. E vou ficar com o sofá de três lugares. Mas... Eu ia dar esse sofá. E eu espero, né? Que não estrague. Pra que a pessoa que vá ficar... Não fique assim via chateada pensando que eu dei um sofá destruído, quebrado. E realmente não foi isso. A chuva realmente pegou a gente de surpresa. Começou a chover às quatro horas da manhã. E só agora que eu consegui subir. Tá vendo? E nem à toa que a cozinha aqui tá toda demorada também por causa da chuva. Então eu vou resolver isso aqui. E depois eu volto e vou achar mais alguma coisa isso pra vocês. Bem cedo. Olha isso aqui de novo. Onde atrapalhou um pouco. Tá. Por causa da chuva. É... Estou achivando muito e eu não pude fazer nada. Porque quando eu já saí pra comprar tinta de tarde já. Já fui resolvendo umas coisas com minha mãe na rua que eu tinha que resolver. Então a gente chegou em casa jogando uns quatro horas da tarde e não dá pra fazer nada, né? E... eu vou... tomar café agora. Se não tem que levantar. Minha cara de sono. Dessa vez eu pintei a sobrancelha, né? Pra não ficar muito feio no vídeo. E ontem... eu fiz uma programação pra ontem, mas não deu medo. De jeito nenhum pra fazer isso. Como eu mostrei a vocês. Meu sofá molhou. Eu tive que tirar as coisas que estavam em cima da laje. Então... foi um pouco trabalhoso. Minha mãe saiu. Meu irmão saiu pra consertar o carro. E... eu tive que ficar com Maria. Tá. E Maria esses dias tá meio enjoada por causa do dente que tá saindo. Então ela só quer ficar comigo. Então às vezes ela quer ficar com minha mãe. Então ela só quer ficar com a mãe dela. Então... foi... ontem foi meio complicado. E quando... é... o meu irmão chegou com o carro, eu saí com minha mãe. E quando eu cheguei foi tarde. Então hoje é que eu vou dar início a algumas coisas. Tá? É... começando pelo café. Eu vou tomar café. Né? É... algumas meninas perguntaram se... se eu ia morar no apê. Não. Não vou mais morar no apê. O apê agora passou... pro meu irmão. Tá? É... e foi uma troca... que a gente fez. Ele também casou. Tá com o filho e tudo. E... então... a gente conversou. E ia trocando. Então eu fiz o... o meu coelzinho. Aqui embaixo. Tá? E... onde ia ser uma garagem... que a minha mãe ia fazer a garagem e ia colocar o carro dela. É... a gente achou melhor fazer... a minha casinha... é... nesse lugar. Tá? Pra gravar sozinha. É horrível. Eu vou ter que ficar procurando. Poxa, por que eu tô tirando a roupa toda com o negócio de café? É ruim. E... a gente resolveu fazer. E a filha tá pronta. Foi rápido. Como as meninas perguntaram. Foi mutirão. Não. Foi mutirão. É... o pedreiro mesmo que trabalha super rápido. Certo? É... que já tá sem piso. Ele já me entregou o banheiro. Só falta mesmo ele colocar o vaso. Mas... daqui a pouco vocês verem... como é que ficou. Por que... eu agora vou tomar pepé. Tá? Vou tomar café. Vou tomar café. E hoje não tem pão de cacau. Então eu vou comer pão de cacau. Tá? Então... calma aí. Minha filha escolheu os pães mais feios. Vou fazer assim. Então... como não tem pão de cacau. Ela leva até cem. Mas eu vou deixar pra minha mãe. E eu vou tomar café. Eu deveria ter que tomar café. Eu vou lá pra fora. Aí o tempo eu coloco minha câmera pra carregar. Porque ela vai descarregando. Tá? E... eu volto mostrando a vocês como é que tá lá. O coiozinho. Como de minha mãe. Então... Fique aí. Tô mostrando pra vocês como é que tá a porta da minha casa. Essa aqui é uma área. Que mãe e a peixe. Pra vocês verem. Estão chovendo. Tá? E a bagunça está assim na porta da minha casa. Eu não posso nem sair pra mostrar pra vocês como é que tá lá fora. Porque tá chovendo. Mas... eu vou mostrar aqui pra vocês. Então... essa parte aqui que eu tô. É a minha sala. Tá? Eu já comecei a pintar. Aqui a cozinha. Queimar a parede. Como eu falei a vocês que eu ia queimar primeiro a parede. Então aqui é a cozinha. A minha pia. A minha pia tá ali. Pra você pintar. O balcão. Que divide a cozinha pra sala. Então... Aqui a gente entra pro quarto. Tá? Meu cantinho vai ficar do lado de cá. Tá bom? A janela. Lindo. Tá? Então aqui é o meu quarto. Aqui é o banheiro. Já colocamos a porta. O banheiro já tá pronto, né? Aqui. Já. Já. Eu sei. Já coloquei o suporte de toalha. Saboneteira. Isso daqui. Falta colocar o vaso. Que eu esqueci de comprar o parafuso. Né? A pia já colocou. Então eu já coloquei o armário. Ai! Eu tô toda pitadinha. Já colocou o armário. Tá? O armário do banheiro. Então... Isso aqui. Vou deixar pra vocês rapidinho. Tá? É... Eu vou terminar de pintar. Não poder descer minhas coisas. Tá bom? Tá chovendo muito. Muito mesmo. Tá pra vocês. A pé ali. Aí eu... Estou com aquele armário. Com o ojo todo pitado. Mas eu terminei! Êêêê! Eu já clinei a parede. E eles vão fazer isso mesmo. Tá bom? então a casa toda brinca já falta fazer algumas coisas aqui o que vai ficar mesmo agora pendente é a instalação da luz eu vou ver se eu resolvi isso antes de Natal, porque eu quero me dar de vez eu quero armar minha árvore de Natal então Deus quiser eu acho que seguindo a segunda reunião de estudar então a casa ficou assim, eu vou mostrar pra vocês olha as minhas condições eu misturei mais então vou mostrar pra vocês ficou assim tá toda a banquinha minha mãe queria botar piso aqui azulejo na bancada da cozinha mas eu achei melhor não eu vou botar só aqui em cima mesmo umas pedrinhas de piso ficar bonitinho e ele ficar assim porque minha mesa vai entrar aqui eu espero que ela entre aqui e essa parte toda aqui a cozinha ai eu sei pintar minha pia tá uma bagunça que eu vou arrumar ela agora foi a única coisa que desceu até agora foi a pia o resto eu tô lá em cima hoje bota de tinta tá meu quarto ficou clarão do jeito que eu queria então dá pra fazer vídeo pra vocês durante o dia eeeh o quarto ficou claro 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 e eu vou manter ele branco só aquela parede ali que eu tô querendo fazer uma arte nela né vamos ver como é que fica isso aí então quase ficou totalmente branco o banheiro ainda tá um pouco escuro mas eu acho que depois de eu colocar o basculhante dali ele deve clarear tá o basculhante é que valeu eu vou aumentar porque ele colocou muito baixo próximo ao chão que é o do papel higiênico então eu vou aumentar ele mais um pouquinho tá a gente achou que o banheiro ficou muito grande muito grande mesmo inclusive o local de tomar banho dá pra botar um uma banheira tô brincando disso mas o banheiro ficou grande demais tá então aqui é minha casinha tá pra vocês é eu vou sentar porque tô cansada olha a qualidade que ficou o quarto eu já gostei bastante a ideia de botar essa janela de um metro e vinte por um metro e vinte deu certo pra claridade a ideia foi de minha mãe com as condições a ideia foi de minha mãe eu queria centralizar essa janela no meio mas se eu fizesse isso eu ia perder muito espaço no quarto o quarto é pequeno e nem tudo o que eu ia fazer no quarto vai dar né eu tô com medo de a bancada que minha cunhada me deu não dê junto com o guarda-roupa mas aí eu só vou poder saber depois que a cama descer o guarda-roupa descer né mas eu tô feliz porque eu gostei muito apesar do cansado porque eu tô cansada ainda vou dar uma segunda mão aqui de tinta mas valeu esforço eu espero que você tenha gostado do vídeo não sei totalmente como eu queria gravar a chuva também não permitiu mas eu vou tentar fazer outro vlog pra vocês né não se chamando as coisas não é minha mudança mesmo vou chegar arrumando isso aqui vou mostrar pra vocês e arrumação do cantinho de como eu vou fazer tudo certinho bonitinho espaço a passo é vai ser gravado pra vocês tá meninas eu tô querendo fazer um espelho camarim pra mim né aí eu vou apesar direitinho onde é que é mais barato se eu acho mais vontade de fazer tá então é isso aí que vai ter gostado do vídeo e quando a casa estiver totalmente pronta e arrumada vai ter tudo pelo meu pelo meu coiozinho pra vocês então um beijo um cheiro fico com Deus vai lá